Cidade querida do povo gentil, com praças e ruas, nem em cantos rios, o seu progresso irá no entorno, para o orgulho do nosso Brasil. Cidade querida do povo gentil, com praças e ruas, nem em cantos rios, e eu fiz essa bela canção, que desustante de quem não for se, a sua beleza saudável de cá, eu não te esqueço, cidade bonita, cartão de destino, de Minas Gerais. Cidade querida do povo gentil, com praças e ruas, nem em cantos rios, o seu progresso irá muito longe, para o orgulho do nosso Brasil. O seu progresso irá muito longe, para o orgulho do nosso Brasil. Parabéns, amém. Parabéns, amém.